O tempo é uma coisa bem complexa de se entender, pois a sua interpretação envolve vários conceitos da ciência e da filosofia. Uma curiosidade é que até a gravidade pode mudar a maneira na qual o tempo passa. Mas você já ouviu falar de uma teoria que diz que o tempo não existe? Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre isso, abordando tanto o ponto de vista da ciência quanto da filosofia. Mas antes, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e torne-se uma pessoa que pensa fora do cubo. E aí, já se inscreveu? Então vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos falar a visão da ciência sobre o assunto. Como disse Einstein numa carta de 1955, a distinção entre passado, presente e futuro é só uma ilusão, ainda que persistente. Mas por que uma ilusão? Poucas coisas são mais concretas que a passagem do tempo. A gente nasce sabendo que as horas passam no mesmo ritmo para mim e para você, mas Einstein descobriu que não. No mundo de verdade, a gente viaja pelo tempo toda hora. Seu próprio corpo é uma máquina do tempo, não tão potente, mas é. Einstein explicou que o tempo não é uma coisa etária, mas um lugar, uma dimensão por onde a gente caminha sem parar. Enquanto você está sentado vendo este vídeo, os segundos continuam passando, certo? Então é como se você cruzasse o tempo num trem invisível. Até aí nada demais. Agora que vem a sacada. O alemão estipulou que esse trem anda a uma velocidade que pode ser medida em quilômetros por hora. Exatamente 1,08 bilhão de quilômetros por hora. O que é a velocidade da luz. Além disso, o tempo e o espaço são basicamente a mesma coisa. O casamento dos dois forma uma passagem invisível, a do espaço-tempo. Então agora mesmo você pode dizer que está correndo a velocidade da luz através desse espaço-tempo. Claro que todo o 1,08 bilhão de quilômetros por hora está sendo usado para mover, mas só o tempo mesmo. Mas tem um problema. Para Einstein, nada pode atravessar o espaço-tempo mais rápido que a luz. Então se você correr a 1,08 bilhão de quilômetros por hora na metade tempo dessa paisagem, não tem de onde tirar a velocidade para metade tempo. Pode parecer um pouco complicado de entender, mas eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você resolva fazer uma corridinha de 20 quilômetros por hora. Enquanto você estiver correndo, a velocidade na qual o tempo passa irá diminuir em 20 quilômetros por hora. Ou seja, quando você fizer isso, o tempo irá passar mais lento para você, mas essa mudança é insignificante. É a partir dessa linha de pensamento que Einstein falava que se você tivesse um foguete que viajasse na velocidade da luz, você iria viajar no tempo. Outro exemplo para explicar como isso aconteceria, primeiro, vamos imaginar que você tivesse um caça que viajasse na velocidade da luz. Após se preparar, você levanta a voo e atinge a velocidade da luz, mas vamos dizer que você atingiu a velocidade da luz às 3 horas. Como você está ultrapassando toda a velocidade do tempo, não tem mais de onde tirar a aceleração do tempo. Então o tempo vai travar para você, mas para as outras pessoas vai ficar normal. Então o tempo vai passando e passando e para você nada. E quando você sair da velocidade da luz, o seu tempo vai voltar ao normal, mas até lá, você já pode ter avançado algumas horas, dias, meses ou quem sabe até anos. Só tem um porém. É impossível atingirmos a velocidade da luz, e mesmo que conseguíssemos, seríamos desintegrados. Para muitos cientistas, o tempo não existe, pois para eles tudo que vai acontecer já foi determinado. Ou seja, a carreira que você vai seguir, com quem você vai se casar, como serão seus filhos, etc. Tudo isso para ele já foi definido. Aí que vem um ponto crucial. Se dá para dizer que o nosso futuro já aconteceu, que poder a gente tem para escolher como vai ser o dia de amanhã? Onde vai parar o nosso livre-arbítrio? Desaparece. O universo de Einstein, o da teoria da relatividade, não aceita a liberdade de escolha. O jeito como as nossas vidas se desdobram, do nascimento até a morte, está mesmo escrito. As escolhas que ainda vamos fazer já estão impressas no tecido da realidade. Tão impressas, quanto as escolhas que a gente fez no passado. Diz o filósofo e especialista em física, Oliver Pooley, do Centro de Filosofia da Ciência, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Saindo um pouco desses termos científicos, vamos falar de uma maneira mais clara, usando a minha interpretação do porquê o tempo não existe. Se eu te fizer a seguinte pergunta. Uma pessoa que nasceu no dia 3 de janeiro de 2001, quantos anos ela terá no dia 3 de janeiro de 2020? A resposta é simples, 19 anos. Mas não seria possível fazer essa pergunta se estivéssemos na Idade da Pedra, pois naquela época não existia o tempo. O primeiro povo da história a usar a ideia de tempo foram os Sumários, há cerca de 8 mil anos atrás, criando seu calendário, contendo os dias, semanas, meses e anos. Muitos povos ao redor dos Sumários viram aquilo e começaram a copiá-los, pois acharam aquele sistema genial. Um ano na Terra tem 365 dias separados por 24 horas, exceto os anos bissextos, com 366 dias, enquanto um ano em Marte tem 687 dias terráqueos, o que é equivalente a quase 2 anos na Terra. Já os dias marcianos tem 24 horas e 37 minutos, enquanto em Júpiter, um ano dura 12 anos para nós. O que eu quero dizer com isso? É simples, o nosso calendário mais a nossa ideia de tempo é pensado em todo o percurso que o nosso planeta faz, nas voltas que ele dá ao redor do seu próprio eixo e ao redor do sistema solar. Mas o tempo aqui na Terra, ou melhor, o calendário, não faz o menor sentido nos outros planetas, pois eles possuem uma trajetória totalmente diferente. Enquanto alguns planetas, um ano é pouco tempo, para outros um ano é bastante tempo. Se nós olharmos para o universo, nós vemos que o tempo não existe, pois ele não se aplica a ele, é apenas uma unidade criada pelo homem, que se aplica apenas aos planetas e não ao universo. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus!